Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, só tô aqui pra avisar que eu joguei Contention Warnie com os meus amigos em live. Caso você não sabe, eu faço live na Twitch e no YouTube. E também que esse vídeo vai sair editado no meu canal principal. Não vai ser uma editagem extravagante, tipo Games Edu, com certeza. Mas é algo que, no meu estilo que eu gosto, não tem meme, só tem uns uns na cara e etc. Não é tão extravagante assim. Mas vai sair editado no canal principal também, que caso você queira seguir. Vou deixar aqui na descrição, ou você pesquisa também, que é joelida, como todas as minhas redes sociais. E é isso, gente. Agora é o fim de um vídeo. Mano, vou deixar no Voice Detection. Gente, é o seguinte. Viajar no velho mundo, filmar alguma coisa assustadora, publicar no SubTube. Sustube. Sustube. Não dá pra bater não, hein, cara? É que merda. Dá um tapa na cabeça do rei agora. Dá bem, né? Ó, tem a lanterna aqui, ó. Pega as lanternas. Tá a câmera, a Mara tá com a câmera. Como liga? Ah, tem que clicar. Como que eu pego a... Como que liga a câmera? Posso apertar no teclado aí, não? Os números aí. Não, clica, não. Os números. Ah, você clica, velho. Então, vamos fazer a intro. Vamos fazer... Cadê a rei? Rei! Mano, o rei foi pra puta que o pariu já, velho. Cadê esse, filha da puta? O rei sufriu lá pra puta merda, lá. Cadê ele? Eu vou filmar, eu vou filmar. Ali, olha pra mim, ó. Olha que cachorro. Filha da puta, cadê você? Cacu, rei, cacu, rei. Vamos fazer a intro. Ok, vamos fazer a intro. Vamos fazer a intro na nossa casinha aqui. Olha aí. Como que filma? Não sei, vê aí o botão. É, aqui? Aqui. Não, calma aí. Vai ser... É, aqui, ó. Bem aqui pra trás, pra mim, atrás de mim. Dá pra ver? Calma. Tem que ficar... Assim dá. Calma. Vem pro lado, mas pra ali, ó. Pra esquerda. Direita. Minha direita. Minha direita. Minha direita. Minha direita. Minha direita. A minha direita. A esquerda, porra. Caralho. Mano, a tua direita é a minha direita. A gente tá na mesma posição aqui. Então. Calma, então fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Como que filma essa porra? Vocês são tudo maluco. Eu vou tentar aquele cabutão. É, tá filmando. Galera, vamos caçar bicho. Minha cara, velho. E... E... É isso aí. Toma, toma. Vocês me falaram nada dessas filhas da puta. Muito foda, sim. Eu deixei o primeiro cabrinho da lanterna. Vai, toma no cu. Intrubos fodas. Caralho. Eu não parava de perocar a minha cara, velho. O peruqueado é nele também. A gente tem dinheiro. Grava aqui, grava aqui, grava aqui. É horroroso. Vai. Gente, esse aqui é o nosso submarino, como pode ver. Esse aqui é o Space Shift 28. Você pode parar de me atrapalhar, por favor, mano? Vem cá, vem cá. Tem um estúdio aqui, ó. Aqui tem um estúdio aqui, ó. Foda-se. Já não vou gravar por nenhum e acabar a bateria da câmera. E carrega a câmera. A gente ainda tem que coisar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, estúdio, olha aí. Cuidado com a bateria da câmera, que é limitado. É, então. É isso que eu tô falando, porra. Não dá pra recarregar? Não. Bom, vamos lá, vamos. Olha aí, ó. Vem cá, vem cá, dupla. Vem cá. Hoje, hoje, hoje. Vamos fazer uma notícia inédita, inédita. 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 Mais notícia é. Inédita. Bela e o Amazon, vamos embora. Peça desculpa que eu não conveni. Peça desculpa. Vamos. Peça desculpa. Peça desculpa que eu não conveni. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Pronto pra mergulhar. Olha. Deu linchão? Queria andar linchão? Nossa, eu tenho que colocar o pessoal nisso. Tá bom. Ai, ai. Onde está? Pronto para voltar. Olha o eco, olha que legal. ECO! É. Olha aí. Misericórdia. Onde está? olha aí olha me grava lá vai gente chegamos aqui neste local que eu não sei que local é esse aqui podemos ver avisto um idiota avisto um idiota aqui ó achei ele ó vai tomar no seu cu bacana vocês vocês interromperam a minha introdução aqui no planeta velho vamos tomar no cu o meu deus do céu nem fodendo Ela morreu Mimi Ah, um vagabundo aí, ó Outro vagabundo Eu tava enganando vocês, velho Olha, olha esse lugar Olha esse local, olha que estranho Muito estranho essa porta, olha Portas Tem que gravar Olha essa lanterna aqui Tem uma luz ali, ó Olha isso aqui, ó Se joga aí, se joga aí, só pra ver o negócio Aqui, ó, joga a cabeça aqui, ó Putz Mano, cuidado Lembra aí o lugar, viu E se não a gente Pra gente não se perder Tem um bicho, tem um bicho, tem um bicho Tem um bicho Tem um bicho Aqui, ai, ai, ai Cadê? É a tartaruga do Kung Fu Ih, filho da puta Você é muito feio, hein Mano, não fala assim dele, velho Ele... Filme ele Dá um abraço nele, hein Dá um abraço nele, dá um abraço nele, né? É, dá um abraço, porra Sai, filha da puta Só não tem um abraço nele, dá um abraço Estado Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço Dá um abraço, dá um abraço Meu deus, socorro, socorro Socorro Meu deus Ele tem uma boca de buceta, velho Ele Que porra é essa? É, galera, a gente tá bem preso, eu acho Pegou alguém? Phone Não pegou, mas eu tô aqui atrás eu tô com 20% de bateria também viu gente tem outro tem outro com o que foi aqui mano outro a tartaruga do Kung Fu a gente gravou o bicho eu gravei já não dá para botar eu não sei isso aqui dá para pegar essa bola não é escritório a gente vai ficar preso então o Kung Fu a tartaruga tá vindo para cá viu que isso que é isso que é isso que é isso que é isso meu Deus do céu Tô jogando porra nenhuma véi meu deus ai meu deus cara ele me abraçou mano que eu morri caralho eu tô aqui porra mano meus amigos me abandonaram velho como pode um bagulho desse como que meus amigos me abandonam assim mano ai que que é que eu tô ali a gente ali vem ali mano tá acabando com o Guifu tá vindo me pegar vamos subir vamos subir acabando a bateria vamos embora só tem 11 e 11% de coisa mano grava o que tipo grava o que dá para gravar aí gravou a batedeira gravei porra mas você falou para dar like no vídeo também é agora é agora no final os 11% de bateria a gente tem oxigênio também viu a gente tem oxigênio também sim vamos juntar vamos juntar vamos juntar e fica aqui ó atrás de mim atrás de mim e mais um falta mais um vou gravar é para pedir like hein é isso aí galera o vídeo foi esse dá like muito susto eu tô assustado eu gravei mano eu gravei eu gravei eu gravei eu gravei grava lá grava lá grava lá galera esse aqui é o homem torto mano fecha essa bola ó galera fecha eu vou descer mas é uma superfície caralho nossa é muito estourado mano porra nossa na moral velho é muito estourado nossa não vou deixar aqui fica dando eco aí fica forte nossa velho nossa nossa eu prezo pela minha audição pelo amor de mim a audição já não é boa agora vai piorar e aí e aí cd uau vamos 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 ver vamos ver vamos ver se senta no sofá e senta isso senta aqui no meu colinho rei cadê a dupla ai vem vambora menina vamos ver vamos ver nossa obra-prima vamos ver o que que é isso que que é isso que que é isso tá vai então é tá filmando galera é vamos caçar bicho para de pirocar minha cara velho e é isso aí gente esse aqui é o nosso submarino como pode ver esse aqui é o space chip 28 você pode parar de me atrapalhar por favor mano a gente chegamos aqui nesse local que eu não sei que local é esse aqui por poder a visto um idiota a visto um idiota aqui ó achei ela é muito estranha essa porta interna que tem uma luz aqui ó joga aí joga aí é só para o negócio que a cabeça que é o meio do me e filha da vir na pt você é muito feio em na base dele dano abras no ac d vai dar um abraço, dá um abraço, dá um abraço nossa senhora, meu amor, muito alto chegamos na febem, galera que é isso? que é isso? que é isso? o filho tá aí em cima, ó o filho da puta ali, ó ele pegou, ele pegou eu tô com o côncao vem, vem, vem vem, vem, vem é isso aí, galera, o vídeo foi esse tá assustada o filho da puta o filho da puta eu vou salvar todinho, mano esse foi muito bom, mano Mano, eu nem tava gravando, velho. É isso aí, galera. Mano, o corte seco. A George sabe que é isso aí, galera. Aí depois... Ai, mano. E agora? A gente tem que dormir. Tem que dormir agora. Mas olha só, 900... Eu quero baixar o volume, não consigo. 920 visualizadores, viu? É, eu consigo baixar o volume, velho. Eu quero ir na minha cama. Essa aqui é minha cama. Eu sou azul, não. Eu sou azul porque eu sou azul. Eu que sou azul. Mano, essa aqui é minha porque isso aqui é... Sai, Dupla! Sai! Sai, Dupla! Sai, Dupla! Eu vou dar um mijão. Vou dar um mijão. Sai, sai, eu já tô devendo. Essa aqui é minha cama? Não, essa aqui é o verde lésbico é meu. Deixa eu pôr... É que eu vou ver de lésbico é meu. Ai, 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 ai. Vou mijar, vou mijar. Ai, 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 ai. Mano, para de me comer, por favor. Para de me comer. Vai descavar no meu. Gala, ele tentou num negócio de oxigênio da Gersa, ó. E é isso aí, galera. Bateu. Galera! Me dá um abraço aqui. Um abraço, me dá um abraço, um abraço. Me dá um abraço, ó, um abraço. Me dá um abraço pra vocês, ó. Me dá um abraço, um abraço Me dá um abraço, um abraço, um abraço. Uma abraço, um abraço. Me dá um abraço, um abraço. Mano... Me dá um abraço, uma abraço... Um abraço. Mano, vocês podem dormir, pelo amor de Deus, velho. Eu tava dormindo há muito tempo, só que me acordaram. Eba! Dois dias restam. Eba! 138. Eu vou aí de outra carinha agora. Sai pra me empurrar! Deixa eu ver o que eu vou, mano. Assim? Olha, assim. Eu vou entrar no personagem agora, vou entrar no personagem. Não, tem como pra equipamento. Grava você agora, gente, vai. Lanterna antiga, sinalizador, lanterna moderna, lanterna moderna. Vamos comprar o microfone. Lanterna de longo alcance, lanterna longo alcance pro, tá? Fala de me empurrar! Vai, porra! Luzes. Aqui, ó, microfone boom. Vamos comprar o microfone boom. Ó, tem a bola de gosma, olha ali, ó. Sai do meio, porra! Plaquete, plaquete, ó. Deu plaquete, porra. Vamos comprar, vamos comprar o microfone, vamos comprar o microfone. E plaquete. Fala de me empurrar. Fala de me empurrar. 50 pontos do microfone, é 50 pontos. Calma aí. De monte. De dois. Bom, gente, dessa vez a gente vai ir pro mesmo planeta, só que... Ela nem chamou a gente pra fazer a intro, tá vendo, vagabunda? Vagabunda! Vagabunda! Capa! Tô nojenta! Desumilde! Desumilde! Aí a gente vai lá pro planeta lá. Beijão. Eu quero comprar o microfone! Que bonitinho você fazendo assim, velho, a sua carinha. Que bonitinho, mano. Ah, CEDEX! CEDEX! Olha, esse daqui é nosso CEDEX, olha só. Gente, olha que legal, olha que CEDEX legal. Olha que maneiro, olha. Vem cá, Joris, vem cá, vem cá, vem cá. Vai acabar a bateria. É. Tá com 60% de bateria, mano. Tá vendo? Mas tem que ser rápido. Dupla. Que porra é essa? Vai, faz a introdução, faz a introdução. Vem cá, Joris, você que tá no microfone, carai. Calma aí, eu tô tentando achar o negócio certo, calma. Relaxa, tem só 150, tio. Calma, calma. Carai, tem 150 barras. Tem live action, velho. Mano. Live action, muito foda. Meu Deus do céu. Meu Deus! Vai, tem que ser rápido. Tá com 60% de bateria já. Bota esse da lua. Tá, esse aqui. Você tá gravando isso tudo? Não. Quando você tá gravando. Tá, porra. É... É... Gravando. Gravando. Oi, galerinha. Hoje estamos aqui na nossa notícia diária pra falar sobre um pouco sobre... Pra falar... Não vai falar, não vai falar. Pra falar um pouco sobre... Não vai falar. O nosso mundo. Esse aqui é o buraco do Kudamara. Sai, sai, sai. Ele é desse tamanho porque ela... Sai, sai. Sai, sai. Os nossos amigos não querem fazer o bagulho certo. Vambora! Vambora! Vá acabar a bateria antes de chegar lá. Tá com 40% de bateria, velho. Do céu, mimi! Pelo amor de Deus! Não, a culpa é de você que queria fazer essa palhaçada aí. Não, a culpa é de você que queria fazer essa palhaçada aí. Não, a culpa é de você que queria fazer essa palhaçada aí. Tudo culpa é de vocês. Tudo culpa é de vocês. Abre essa merda aí. Vai. É o mesmo lugar, né? Acho que é, gente. É. Mas a gente chegou em outro lugar. Não me empurra! Não tá tudo não, viu? A estamina é igual do Lethal Company. Ruim. Uhu! Seria muito bom gravar isso, aliás. Da próxima vez, a gente grava, mano. É o próximo Só que tem aqui ou é só... Não, a gente tem só que gravar mesmo Tem sim, ó, o osso Peguei o osso Pega aí, pega aí, que a gente tem que gravar Grava Vamos lá pra luz, vamos pra luz Aqui ó, aqui ó Calma aí, calma aí Vai, vai, 3, 2, 1 Galera, acabei de achar o osso nesse lugar Galera, cadê a vigilância sanitária? Chame agora, o Isabel Ótimo, perfeito, perfeito Maravilhoso Enfiar no teu cu Tem que ficar com o microfone, porra Mas não dá pra pegar o osso e o microfone Solta Vamos lá Tamo todo mundo junto Vem por junto Ó, tem a tampa aqui, ó O outro rosto, o outro rosto Grava aqui, a vaga aqui Grava aqui Mara, Mara, Mara Vou pegar, vou pegar, vou pegar Cala aí, porra Gente, tremeu, tremeu Gente Galera Galera Vai, 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 vai Vai, vai Vem cá, Mara Vem pra cá, vem pra cá 3, 2, 1 Vai Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Olha a explosão, olha a explosão Galera, galera Tá tendo a explosão agora Cadê? Cadê ele? Olha ele aqui Olha ele aqui Galera, olha aqui o filhão da puta Olha aqui E tá explodindo, galera Tá explodindo a gente Tá explodindo, tá explodindo Sai daí Meu Deus Ele morreu Nossa, velho Eu não sei Eu não sei ver Mano, 7% Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Acabou a bateria da caramba Gravou quase nada Deu 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 Deixa pra gravar Mano, onde vocês estão indo, velho? Não é aí, não Não é aqui, não, gente É aqui, ó Vamos embora Não tem 10, 7% Mano, eu queria falar Deixa o like no vídeo Enquanto o bicho me persegue, velho Isso daria muitos likes Gente, barulho Cadê o... Ah, tá ali embaixo Será que é? Finaliza o vídeo Finaliza o vídeo Acaba a bateria Vai Não, tá com 7% Vai, vai Vai Aqui atrás Aqui atrás Que ele vai pegar nós Atrás Vai, vai Galera, esse foi o vídeo Faz que vocês estão curtindo Deixa muito like Deixa o like É nóis, é nóis Acabou Eu nem usei minha lanterna, mano Poxa, eu entrei no personagem dessa vez Eu entrei, eu Eu também entrei no personagem Coisa a câmera aqui, ó Como o jogo Tem que começar a gravar só lá dentro, gente A gente gastou 60% da câmera aqui em cima Não, a gente faz só a intro aqui fora Vamos, vamos, vamos Não, eu não fui lá dentro Foco fez, pô E a minha bateria deu pra tudo, pô Vamos, vamos Vai Não quero Não quero Pode botar lá, não quero Bota lá Bota essa merda lá Ela nem chamou a gente pra fazer a intro, tá vendo, vagabunda? Vagabunda Sou nojenta Desumilde, desumilde Vai lá pro planeta lá Veja Esses daqui são meus amigos comprando coisa Quero comprar o microfone Não, só se me engano Agora não é que você não me mostrou Não para de me estarrar Olha só Olha só Toma Caralho, maluco É, hoje é que foi me pagando Meu Deus do céu Tá com o alto, cara Eu não sei se o Duplingame is having fun Não vai falar Não vai falar Não vai falar O nosso mundo Esse aqui é o buraco do Budamara Ele é desse tamanho Porque ela Sai, sai Sai Galera, cadê a chapa de sanitária? Galera, cadê a vigilância sanitária? Chame agora Luizabel Olha o osso Que isso? Que isso? Que isso? Galera, galera Tá tendo aqui Galera, olha aqui Filho da puta Galera, olha aqui Filho da puta Olha aqui E tá escudindo Galera, tá escudindo Tá escudindo Tá escudindo Tá escudindo Vai daí Deixa o like Deixa o like Nossa, caramba Vocês apareceram muito Todo vídeo, todo vídeo terminou muito caos, né, velho, por isso aí. Ai, muito bom, mano, muito bom. Quem vai gravar dessa vez? Não quer ficar com o microfone não, toma. Quem quer ficar com o microfone? Eu, tá. A Mara, ela é apresentadora. Eu sou. Vamos dormir com o microfone. Dormir com o microfone na mão. Dorme, filhos da puta. Caralho, vocês estão bem, velho. Nossa, não, não. Dorme, filhos da puta. A Mara, como é que ele vai na mão? Dorme, porra. Dorme, filhos da puta. Meu irmão. Dorme nessa porra, caceta. Tá. Z, 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 z. Z, 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 z. Z, 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 z. Ai, ai. Vamos dar na morte. Eu quero mudar a morte. Ai, um novo dia. Um novo dia, uma nova cara. Nossa, o som com o microfone fica tão mais bom. Como é que faz aquele negócio embaixo? Eu acho que você tem que comprar o outro microfone. O microfone boom lá. O que que foi isso? Quem vai gravar agora? Quem quer gravar agora? Alguém que não foi ainda, né, vai? Não, precisa gravar, galera. O rei tá falando no Discord. Não. Ninguém quer gravar? Eu tô de boa. Pode dar licença. Então pega o microfone aqui, ó. Pode dar licença. Dá licença, meu. Vambora. Não, calma. Ai, eu tenho que fazer uma nova personalidade agora, véi. Pegaram o microfone? Ai! Vai tentar gravar. Aqui não tem uma. Então toma. Como é que grava? Botão... Clica o botão... Como é? Pra virar pra você, você aperta R. Não grava agora, né? Isso para a gente chegar lá embaixo. Dá, dá. Não, faz a intro, faz a intro. Dá pra comprar coisa, vocês querem comprar? É, dá pra comprar coisa. Comprar alguma coisa. Eu queria o microfone, mano. O microfone de ciclo... Eita porra. O microfone grandão, porque aí pega todo mundo. O microfone boom. Aquele boom, mas esse aí, o microfone boom. É. Ah, compra, pô. Cadê? A gente tem 200. Ó, a gente tem 200 reais. Não, calma. Foi dois, foi dois. Calma aí, calma aí. Pega o tec, então. Pega o tec. O tec? O claquete? O tec. É, o claquete. Ah. Tá. O tec. Tá, pedi. Então... Pediu. Eu vou ficar com o microfone. Vai cair aqui, ó. Tá aí. Tá porra. Ai, ai, ai. Quem pediu mais um? É meio que a tronha, né? Meu Deus. Isso aqui é legal. Eu pedi. Tá cinco reais. Olha, dá pra comprar. Depois a gente pode comprar o abracinho que a gente... Que a gente se cura. E o desfribilador também. Eu te mordei, eu te mordei. Tá, tá, tá. Não, 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 não. Não, 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 não. O microfone nada tem. Toma. Quer gravar alguma coisa aqui? Tem. 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 Você tá gravando, você tá gravando, o Rei. Tá não, tá não, tá não. Tá sim, tá aceso, tá aceso. Tá não, tá não. Mas não é assim, não. Acende amarelinho. É, acende amarelinho. Ah, tá. Amarelo não vermelho, eu acho. Sei lá. Meu Deus, quem deu essa porra pro Dupu? Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Ah, tu não. Vamos. Ah, tu malacá. Vamos. Ah, tu malacá. Ah, tu malacá. Já volta. Vai, não. Nossa senhora. Nossa, você tá escuro. Aqui está escuríssimo. Vamos fazer a intro. Tem que fazer na luz ali. Eu acho que aqui não dá pra enxergar. Bota a lanterna na cara, meu filho. Bota a lanterna na agência. Vai. Calma, deixa eu virar a claquete. Vai, vai. Tem que fazer, não. O que você vai fazer? Pode ir. O que você vai fazer? Tem que fazer, na claquete. Vira, vira pra você. Vira pra você e vira pra gente. Atum! Atum! Vira as costas, rei. Ai. Não, não. Vai, levanta. Atum, vai. Vai. Pera, acabou. Vai. Vai. Bom dia, galera. Começando o vídeo aqui hoje, galera, de uma forma diferente. É isso aí, galera. Foda. Toma. Mano, eu ando até aí na cabeça de todo mundo com esse microfone, mas por isso que eu queria esse microfone. Ah, aqui é lugar novo. Aqui é lugar novo. Lembrou de falar para os nossos fãs que é lugar novo? Estamos em outro lugar. Avisa para os fãs aí que é lugar novo. Foda. Não, não. Se eu pular. Tá bem. Ai. Nossa. Putz, foda que eu já tô com 60... 60... 67% de bateria. Pô, lugar novo, caralho, é a mesma coisa. Tem um bicho, tem um olhudo. Tem um olhudo ali. Tem um olhudo, faz selfie, faz selfie. Pede like. Tem um olhudo, tem um olhudo. É o Michael Zask. É o Michael Zask. Gente, olha o olhudo, galera. O Michael Zask é onde? Tudo. Galera, deixa o like, deixa o like, deixa o like, galera. Deixa o like. Deixa o like, ó. Você quer falar alguma coisa, moço? Fala. Fala, moço. Vamos gravar. Vai gravar aí. Fala aí. Fala aí, moço. Ele não quer falar nada, eu acho. Acho que ele tá dizendo. Ai, meu Deus! Ai! Ele não tá na rua. Corre, 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 corre. Cadê o duplo? O Michael Zask, o Michael Zask tá vindo. Ele tá vindo. Ele saiu, ele saiu, ele correu, ele correu, ele correu. Ele correu, gente, ele correu. Ele correu. Meu Deus, que susto. Ele correu, gente, ele correu, mano. Nossa senhora, velho, a gente tá entrando na porta do labirinto aqui. Olha, olha, tem uma vértebra aqui. Tem uma vértebra, é o spine. Vai, grava, grava. Olha. Vai, vai. Vai. Grava, grava. Três, grava. Olha aqui, gente, ó, que eu acabei de encontrar uma medula espinhal do Dupla, porque ele tá velho pra caralho e tá duplo e a coluna dele tá foda. Eu vi um bagulho, eu vi um bagulho vermelho aqui. Eu vi um bagulho vermelho aqui. Eu vi algo vermelho aqui, mano. Gente, tem barulho. Gente, tem barulho. Vamos investigar. Galera. O valor. Meu Deus. Eu vi um bagulho vermelho aqui. Vamos embora. Vamos embora. Você gravou? Você gravou? Você gravou? Meu Deus. Eu acho que a Mara ficou sozinha. A Laila, a Laila, a Laila. Mara, Mara! Meu, quase morri! Toma. É bom que dá a Laila. Vamos embora. Mano, é o último dia. Gastou a câmera toda aí? Não, tem 37% aí. Mano, a gente precisa de 1.200 views, mano. Porra, a gente gravou muita coisa, mas acho que é o ponto disso. Vamos gravar um pouco. É, preste atenção no oxigênio, viu? Tá menos da metade já. Ai! Onde, onde? Onde, onde? Eu fui pega! Eu fui pega! Aqui tem uma aranha, galera! Nossa, outra aranha! Outra aranha! Outra aranha! A câmera caiu! Ah, não! A câmera! A câmera, a câmera, a câmera! Vamos, vamos, vamos! Galera, vai deixando o like aí já, que isso aqui foi muito tenso, galera! Deixa o like, deixa o like, galera! Onde é a saída? Ah, não! É pra cá! Eu acho que é pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá! É pra cá, chega aqui, chega aqui! Eu tô sem estamina, mano! Mano, foi isso que a gente não matou, gente! É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá! Vai, termina, termina! Cadê? Vai, tudo aqui! Aí, aí! Tá! Vai, vai! Calma aí, chega pra aí! Ai, que susto! Maravilha! Chega, chega! Vai, vai, vai! Que isso, que isso? Gente! Ah, é alguém andando, porra! Vai se foder! Vai, vai! Valeu! Galera, tamo junto! Já deixa o like aí, tamo junto! É nóis! Beijão, viu? É, olha aqui! Olha aqui, esse daqui foi aqui que a gente explorou! Caso você queira vir, só mandar o link, eu vou mandar o link aí no zap na descrição do vídeo! É, chama aí no zap! Olha a tartaruga! Olha a tartaruga! Tartaruga ninja! Vai, vai, vai! Fecha, fecha essa merda! Fecha essa merda! Ai, mano! Ai, isso foi muito bom! Mano, eu quero ver a câmera cair no cara, deixa ela cair no gravando, eu acho, cara! Pega aí, pega aí o CD! Eu quero, eu quero pegar, eu quero pegar! Vamos, vamos, filme! Vamos! E aí! Vamos, vamos! Bom dia, galera! Começando o vídeo aqui hoje, galera, de uma forma diferente! E aí, gente! E aí, então... E aí, dos fãs aí... Caiu que nem merda! E aí, casais, só mais... E aí, galera! Ele é muito hoje! Uma casais que aonde? Mudo! Ali, ó! Galera, deixa o like, deixa o like! Deixa o like, deixa o like! Vai, grava aí! Fala aí! Fala aí, moço! Fala, amor! Ele não quer falar nada, eu acho! E aí, galera! E aí, galera! Você correu? Olha aqui, gente! Acabei de encontrar o lá, pedro, espinhal! do dupla porque ele tá velho pra caralho. Vamos ver se quebra. E a coluna dele tá... Ouviu o bagulho? Vamos ver se quebra. Olha aquele dedo que vem velho ali. Ele tá assim, ele tá assim. Cala! 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 Ele tá atrás da linda pessoa, galera. Cala! 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 velho, a gente não conseguiu, mano ah, velho, mano obrigada, Mimi, obrigada, mano gente, a Jove já tá assistindo a gente tem que mandar um beijo e um abraço pra Jove na descrição do vídeo, mano ah, eu tô muito triste, velho era pra gente ter conseguido, mano acho que a gente perdeu muito a maçã naquele segundo dia lá é, então, perdemos pra caralho a gente tem que filmar mais os bichos menos a gente, tá ligado? dorme ai, queridos eu tô grito que nem uma piranha, velho mano, o jogo é menos assustador quando eu dou o compro, mas vocês gritam mais, tá ligado? você falhou em ganhar popularidade como criador de conteúdo seu conteúdo não engajou muito o resto da sua vida foi o quê? o quê que é isso? o quê que é o smidge? mas você realizou que era só um sonho era só um sonho e piranha grita desse jeito? olha o que ela fala de você, Mimim o que você tem a dizer sobre isso, mano? que ela é outra piranha sai da frente, porra! Mimim, eu vou te dar um murro sai! cacete meu Deus, olha o que eu botei na minha cabeça eu nem vi o que eu botei aqui mano, eu vou botar um... não ai, 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 toma um... é, parece um cabelinho vou deixar assim uma cebolinha vou ver o que esse moleque mandou, mano vamos, vamos vamos uh, porra eu tenho que pular kem que você pode parar de pular aí eu não tô de pular aí eu não tô de pular aí olá, tem oh, ela pula ela pula ela pula plantaná Quem vai gravar sou eu agora Qual cara eu faço Você vai querer gravar Não Massa Tá uma lanterna aqui no chão Tem que eu pego Ah Derrubaram a câmera Derrubaram Meu Deus Tá na lanterna Tá na lanterna Vou levar uma maçã do nosso mundo pra lá Ah entro vai ser lá Vamos Toma Ninguém fechar a porta A maçã não veio Não acredito nisso Vai Vem pra cá Atrás Ó vamos fazer aqui Olha o tamanho desse ossão Deve ser um osso aqui Que pare Vai Então vai Pra trás Tem um verde Ô dupla Vem pra trás Não É só iluminação Então vai pra fazer essa iluminação É isso aí galera Vídeo novo Boa boa Essa aqui olha É Mara? A Mara caiu Crachou Nossa Nossa A gente vai sem ela A gente vai sem ela A gente vai sem ela Então É Não sei Ah não Ela não tá no alho No discord É mano Ah vamos ver Vamos ver o que dá aqui Nós três Não sei se dá pra chamar ela Em nome do jogo Tomara que Bom dia Opa Vamos lá Vamos lá Numa noite fria Gente vocês estão ouvindo Me ouvindo Você crashou teu pc? Crash é o meu jogo O meu pc tá aqui Vocês não estão ouvindo eu na live não? Joers aqui ó Grava aqui Olha só Com que fupanda Eita Caramba Então Mimi Você caiu do jogo Você tá Você tá Abrindo O jogo já? Não Tô tentando fechar o jogo O jogo não fecha Você tentou abrir no No gerenciador de tarefas Fechar o gerenciador de tarefas Eu vou fazer isso agora É que ele não tá respondendo No caso Entendeu? Ó O dupla tá lá atrás Aqui o moço Aqui ó Vem cá Vem cá Vem cá Ó o dupla ali O dupla ali ó Dupla Dupla Bota uma certa aqui O bicho tá atrás dupla Vai, 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 faz assim Vai, vai, vai Galera sai aqui Olha a medula Olha a medula Essa galera Caralho Nossa senhora Galera fodeu Galera Sai Galera fodeu Fodeu Olha o meu rei Deixa o like galera Tem que dar o jibri Jibri, jibri Eu acho que aqui não tem saída Viu Tem uma saída ali Ah tem Mas é lá pra cima Velho o bicho O bicho beijando vocês parece Ah aqui também tem Aqui também tem coisa Caralho O crânio deve dar muita view Hey O crânio Será que o bicho tá vindo? Ai o tataruga Vai, vai, vai Galera Olha o crânio aqui Galera Olha o crânio Olha o crânio E olha aquilo ali Olha aquilo Ah não tem nada ali Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não Oi 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 Tô aqui Tô aqui Tem outra caveira aqui Mano Será que só tem esse bichinho aqui No primeiro dia O cara Eu não acredito Galera Olha aqui o nosso amigo Ele foi pego por esse negócio aqui Que eu nem sei o que é Olha só Olha que divertido galera Olha que divertido galera Deixa o like galera Muito like aí galera Tamo junto Um beijão aí pra vocês E sim Bora galera Uhul Uhul É eu acho É ele Ele Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer, velho. Mano, aluniei essa bosta! Ai, tem um tá aqui, tem um tá ali. Ele morreu. Gente, o nosso amigo morreu, galera. Eu acho que por conta disso você tem que deixar o seu like. A gente fez um ótimo trabalho aqui. Um beijão pra vocês, gente. E dê o like, galera. Olha só, meu amigão. Duplo, eu acho que a gente pode voltar já. É, vamos correr, né? Mano. Cara, eu acho que eu não tenho o que fazer naquele bicho lá, velho. Ah, acho que não, foi lá. Ah, velho, a tartaruga ninja do Kung Fu Panda tá aqui, mano. Ó, galera, deixa o like, hein. Um bagulho de bolseta. Socorro, ele me pegou, ele me pegou. Dupla, pega a câmera. Dupla, pega a câmera. Termina o nosso vídeo. Termina o nosso vídeo. A gente precisa de muitas curtidas. Ele é a nossa prioridade. Isso aqui é a nossa prioridade. Repito, velho. Repito. Não acredito. Caralho, que merda, velho. Você não dá nem pra se soltar. Filha da puta, filha da puta. Dá pra recuperar a câmera ainda, mano. Pelo menos. Olha que triste. Caramba. Caramba. Dá pra recuperar a câmera, mano. É, a gente vai... Cadê a amara não vai entrar, não? Mimi. Conseguiste? Não. Eu vou ter que iniciar o PC, eu acho. Ô, rei, vamos voltar lá. Vamos voltar lá pra pegar a câmera, só pra ver como tá o vídeo. Mas tem como pegar, tem como voltar. Tem, tem. Tem gente cair no mesmo lugar. O foda é que talvez eu não lembre onde é, onde tá. Isso aí, ó, tá aqui a câmera. Não, isso aí é nova, isso aí é nova. O Ian, tem lanterna, não? Não. Não. Não, tô tudo lá. Puts. Tá, vamos lá. Vamos, vamos. Galera, tamo voltando pra pegar a nossa câmera. Deixa o like. Será que é o mesmo lugar, mano? Ah, eu acho que é o mesmo lugar sim, eu acho. Só que... Vocês lembram onde é o lugar? Esse nem eu, velho. Você lembra onde a gente entrou? Foi por aqui? Ó, tem um crânio aqui, ó. Você lembra se a gente entrou por aqui ou foi do outro? Parabéns. Galera, acabou de achar o ursinho. Eu acho que são o ursinho. E é isso, ursinho. Mano, vocês não lembram onde foi que a gente entrou, não? Você foi aqui ou foi do outro lado, velho? Não, acho que a gente entrou do outro lado. Olha, achei, olha. Eu já tinha achado... Olha, achei isso aqui, ó. Não sei o que que é não, mas achei. É meu, velho. Olha o ursinho que eu tinha jogado no chão. Olha, gente, cuidado com o teto aí, viu? Ah, foi aqui, ó. Foi por aqui? Foi pra cá, foi pra cá. Foi pra cá. Foi pra cá. Esse aqui tem a memória boa, mano. Ah, cuidado, cuidado, cuidado! Teto, 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 teto. Grava, grava, grava. Grava, grava, grava. Foi ali que a gente morreu, gente. Deixa o like. Então, a gente voltou, a gente voltou. Então, a câmera tá por aqui. Chega aqui, volta aqui, volta aqui. A gente voltou, a câmera tá por aqui, mano. Mas é ali que a gente foi do outro, foi ali? Não, então, você morreu ali. Só que o dupla, ele morreu pra cá, tá ligado? Dupla, não, 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 não. Não, dupla! Mano, o dupla deixou o nosso amigo, galera. Deixa o like, galera, deixa o like, velho. Deixa o like pelo nosso amigo. Ai, mano. O fato é que eu não sei por onde o dupla morreu, o rei. O cara tava gravando aí. Achou, achou! Vamos embora, vamos meter o pé, vamos meter o pé! Não, é um sim. Ah, mano. Eu acho que eu vou pular, de vez. Cara, eu acho que não, porque eu dropei a câmera pra ele, ele correu, velho. Então, deve ser por aqui. Então, não, ele tava na virada lá, ele tava na virada. Pra lá e pra lá. Será, mano? Cuidado com o tele. Então, eu lembro da gente ter voltado e eu morri ali mesmo. Foi ali mesmo que eu morri. O que foi, porra? Ai, caralho, o que é isso? É o fantasma! É o fantasma que dá soco! Galera, deixa o like, galera. Pelo amor de Deus! Ai, caralho, ele tá correndo! Ele me machucou! Ei, 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 continua! Continua a gravação! Galera, ele parou de me seguir, galera. Deixa o like. Caralho, eu tô com, caralho, eu tô com menos da metade da vida. A gente vai perder essa gravação de novo, mano. Foi esse bicho que o Dupla tava atacando Rei, você morreu Ai, Rei Ah, mano Ai, velho, mano É, vai ter que iniciar, não tem como Ah, mano, eu queria tanto ver aquela gravação, véi Meu Deus Ai, cara, que susto Oi É pra lá, é pra lá Mano, eu vou achar essa câmera Eu vou achar essa câmera, mano Tem outro bicho, ai, tem outro bicho Galera, deixa o like Ai, tá vindo Tá vindo, galera, tá vindo Tá vindo, corre, galera Corre, deixa o like Meu Deus, ele tá me seguindo Ele me segue Rei Nossa, amigo Rei ali, galera Ele conseguiu fugir Deixa o like Não é aqui, é aqui? Não, é assim Ai, Rei Quanto você tá de coisa aí, mano De oxigênio Cara, fica com a câmera então Que eu vou tentar buscar lá, mano Vai lá, vai lá Se o seu oxigênio estiver muito perto de acabar Você mete o pé, você mete o pé Toma aí Continue a sua gravação Deve ser o senhor aqui comigo Pra não proteger, mano Ai, olha só Parecia a série de filme Eu devia ter gravado isso Porque ia dar muita mais emoção, mano Muita mais Ai, ai Essa lanterna é tão difícil Olha só uma aranha ali Ai, não Ah, mano Mas que porra Não, não Caralho, tem até uma aranha aqui no meu monitor Rei, morri, morri de oxigênio Ah, não? Putz Não, vai ser um bicho com ele É Rei, vai embora, vai embora Será que ele está desmutado no gesto? Não, não, não Ele está fumutado Gente, minha pessoa está iniciando para sempre Não sei o que eu faço agora Se eu desligo no botão Mara, não é fácil Estou vivo? Opa, Rei, bandido Ah, o Rei está lá, o Rei está lá dentro É que ele sobreviveu, a gente morreu É, ele nasce aqui no submarino Opa Opa Opa, Rei Deus morreu de oxigênio Vai Galera, estamos voltando para pegar a nossa câmera Vai Vamos lá, sabe aí Vocês lembram onde é o lugar? Galera, acabei de achar o lucinho Eu acho que é o lucinho E é isso, o lucinho Eu já tinha achado Olha, eu achei isso aqui, ó Não sei o que é não, mas achei Foi ali que a gente morreu, gente Deixa o like Mano Deixa o nosso amigo, galera Deixa o like, galera Deixa o like, velho Deixa o like pelo nosso amigo Nossa, olha quantas vezes aumenta, mano Eu não sei por onde o Dupla morreu, o Rei Caralho, o que é isso? Vai voltar, vai voltar, mas que dá soco Galera, deixa o like, galera Pelo amor de Deus Ele me machucou Rei, continua A gente já conseguiu um cajão É, mano, é por causa dos bichos, velho Galera, deixa o like Ai, tá vindo Tá vindo, galera, tá vindo Tá vindo, corre, galera Corre, deixa o like Nosso amigo, o Rei ali, galera Ele conseguiu fugir Deixa o like O cara, olha isso 2 mil views Caralho Caralho Nossa, isso aqui ficou muito legal, mano Caralho Tá vindo, cara